Quando chegamos, o Paulo Vítor não queria muito papo. E o nome desse dinossauro aqui? Cris. E desse que tá na sua mão? Mãe. E o seu? Qual é? Mão? Aham. Não quer falar. Não quer falar? Mas em pouco tempo viramos amigos. Você fez quantos anos? Um, dois, três, quatro. Quatro anos? Você já tá um rapaz. Deixa ele segurar aqui o microfone. Ele nasceu sem a fíbula, aquele osso menor na perna. Além disso, tem uma deformidade nos pés. A hemimelia fibular bilateral é uma doença rara e foi descoberta ainda na gestação. O pezinho da criança não aparecia nas ultrassons. E a maior emoção da mãe foi quando ele nasceu e a médica que fez o parto disse. Ele tem pé, mãe. Você vai poder tratá-lo. Então, isso me deu uma força e uma certeza de que Deus tinha atendido o meu primeiro pedido, que era ele ter pé. Quando eu vi o pé do Paulo Vitor, pra mim foi como se fosse um milagre ter nascido com o pé. Porque as ultrassons que a gente fazia não viam o pé direito. Tem pé, não tem pé. Então, foi uma emoção. Porque eu estava do lado dela e quando a obstetra tirou o Paulo Vitor, eu falei, ele tem pé. Eu entendo isso como um milagre. Esse milagre se refaz todos os dias com a vida do Paulo Vitor. É um menino alegre que enche a casa. Além de tudo, tem uma inteligência admirável. 6 mais 4 dá 10. Ah, é? 10 mais 5 dá 15. 15 mais 6 dá 21. Ele até sabe falar sobre a doença que enfrenta e a cirurgia, que vai fazer em breve. Eu vou colocar uma plaquinha aqui pra ajoelhar mais. Agora você fala. Isso. Aí vai colocar nas duas perninhas. E depois, ele depois vai crescer de um lado e o outro vai ficar parado. E aí? Aí fica retinho, né? E aí vai voltar. Vai voltar. E aí a sua perninha vai ficar retinha. É. Aí você vai crescer mais, vai correr mais, vai brincar mais, não é? E pular mais alto. Os três dedinhos que o Paulo Vitor tem em cada pé são perfeitamente capazes de ajudar a andar e a dar sustentação ao corpo. Mas para chegar a esse ponto, ele já passou por uma primeira etapa de tratamento feita nos Estados Unidos. Foram três cirurgias seguidas, que custaram 650 mil reais. Sozinhos, a gente não conseguiria. São muitas pessoas que foram abrindo as portas, foram acreditando na campanha. E aí a gente foi, cada dia, um pouquinho, né? Muitas pessoas falavam assim, ah, eu doei 10 reais, é pouco. Aí eu falo, não, não é pouco. Para mim é muito, porque eu não tinha esse 10 real. Que cada rifa era 10 reais. Então é muito para a gente. Cada ajuda é muito. Como as perninhas do Paulo Vitor estão se desenvolvendo, é natural que ao buscar o equilíbrio no andar, elas entortem. E foi o que aconteceu. Vamos mostrar a perninha aqui para todo mundo? Coloca o pezinho no chão, por favor. Ah lá. Então o próximo procedimento cirúrgico é um alinhamento desses joelhos, que é a correção do valgo. Essa próxima cirurgia vai ser feita onde? Eu posso falar, é nos Estados Unidos. No dia 2 de março, na Flórida, nos Estados Unidos. Essa correção também vai permitir uma maior marcha, o equilíbrio estático. E a perspectiva é que ele não precise fazer outros procedimentos mais em vazio. Seria um acompanhamento. Então a gente está com essa expectativa de que ele vai ter um bom desenvolvimento nos próximos anos. Através do Instagram, arroba Caminhando com Paulo Vitor, a família compartilha momentos do tratamento e como está a evolução. Para juntar o dinheiro e pagar a terceira, e se Deus quiser, a última cirurgia, a família já fez rifas. E está faltando agora 50 mil reais. Essa aqui é a família do Paulo Vitor. Os pais, a irmã de 10 anos, a Ana, e eles não medem esforços para levar o melhor tratamento ao Paulo Vitor. Mas se hoje eles estão aqui com esse menininho correndo para tudo quanto é lado nesse apartamento, é porque muita gente abraçou a causa e deu as mãos, literalmente, para essa família. E dessa vez eles precisam de mais ajuda para terminar o tratamento com sucesso e ele ter ainda mais qualidade de vida. Quanto mais pessoas puderem nos ajudar, a gente sabe que vai ser só sucesso e depois todo mundo vai poder compartilhar esse caminhar e esse compartilhar da história do Paulo Vitor, que é uma história muito bonita.